Fala aí galerinha, hoje estamos com mais um vídeo desse canal e hoje mais um vídeo Plans vs Zombies e hoje, no nível que eu parei foi o nível 7, não, eu não tava no mesmo nível, eu desinstalei e eu tenho que jogar tudo de novo, aí eu demorei um tempão, aí passei tudo, voltei no mesmo nível do que eu estava. Ae, demorei um tempão, eita, agora é muito zumbi, deixa eu ver, caraca, ela tá aqui em ervilha e congela zumbis, muito boa essa ervilha, gostei dela, gostei. Ah, duvide se passar com duas ervilhas, ainda de gelo ainda. Olha, ele nem consegue, ó. Meu, ele nem conseguiu passar nem na metade da linha do jardim. Ah, ele morreu. Não, esse aqui eu tô falando as línguas. Mandarim. Ah, tem jogo do Plans vs Zombies em mandarim. Tem Plans vs Zombies em China. Bom, matou muito zumbi. Qual que é o próximo zumbi que vai vir? Qual que é o próximo? Pra passar uma fase. Nossa, agora nunca... Escolhe suas plantas. Espera! Outra vez não tinha como escolher, agora tem como escolher plantas. Legal. Eu vou pegar nós. Tô curioso. Tô curioso. Será que umas três, quatro batidas? Aqui tem um, dois, três rachaduras de balde. Olha o balde! Olha o balde! Primeiro balde. Quando ele vim, eu faço... Coloco uma carnívora perto dele. Aqui, ó, no meio. Toma, bem feito. Você pensou que... Você iria ficar bastante tempo vivo. Morreu rapidinho. Uma dupla ervilha! O dobro da... Disparo ervilha! Mano, esse anúncio é chato! Aí, ó. Caraca. Escolhi plantas de novo. Agora eu não vou usar batatomina. Vamos ver se eu vou mandar bem. Tá, se eu chegar muito perto dos meus girassóis, eu uso a bomba. Pode, vince! Pode comer meus girassóis! Pode, pode! Pode comer, pode comer! Pode! Trolado! Não pode, não! Zumbi! Cabeça de balde! Duvido que ele aguenta com duas bipolar-ovilhas. Agora duvido com três. Fio, olha quantos zumbis! Bardei a vida mais rápido. Que isso? Uma carta? Parece! Anúncio! Vai vir uma mega horda de zumbis! Ah, se tocar essa música significa que é fazer bem longa e difícil! É chego de meia! Ah, nossa! Pensei que eu desliguei! Caraca! É uma fase muito grande! Colocar ali no meio dos zumbis ali! Ai, quase que ele pisou na minha batomina! Mano, completei todo o jardim cheio de plantas! Será que uma consegue aguentar e não morrer? Parece que não! É só uma planta! Consegui! Seria uma planta morrer! Fiquei com todas viva! Consegui agora uma planta diferente! Meu Deus! Não, meu Deus! Eu comentei todas as fases do jardim! Agora é do jardim da noite! E aqui da piscina! Que legal! Vai faltar esses dois mapos ainda! Então é isso, galera! Espero que tenham gostado! Esse vídeo já tem 25 minutos! Não esquece de deixar lá e inscrever no canal, ativar o sininho! Então é isso! Tchau! Ou você quer mais a parte 3? Tchau!